a janela de transformar vou falar agora um pouco sobre ela é essa a primeira opção aqui é a opção de alinhamento o silhuete estudo vamos que eu tô com um objeto aqui você vê essas mesmas esses mesmos ícones aqui em cima sempre que eu seleciono um objeto eles aparecem significa significa que eu tô eu posso alinhar o meu objeto é você vai ver a o alinhamento dele por essas barras linhas aqui no centro aqui eu tô alinhando ele no centro horizontal e aqui no centro vertical eu posso estar fazendo um alinhamento centralizando ele na página com esse ícone aqui que você vê uma página e uma coisinha no meio da página então eu vou clicando nele vou enviar o objeto para o centro da página mesma coisa que essas ferramentas eu vou alinhar ele centralizado horizontalmente essas duas daqui eu faço o espaçamento padrão se eu clicar aqui no horizontal ele vai dar um espaçamento entre os objetos selecionados o mesmo espaçamento ele vai deixar para todos os objetos tanto o horizontal o quanto no vertical nessa segunda opção aqui é a opção de dimensionar o objeto quando eu clico aqui veja que essa mesma seta ela aparece aqui no mouse e aparece aqui do lado eu posso tá fazendo a dimensão do meu objeto olhando as medidas dele como como eu tinha explicado antes a medida que você trabalha você pode configurar na parte de preferências do seu silhuete eu trabalho com milímetros tem gente que gosta com centímetros então você pode fazer essa mudança aqui e o silhuete vai fazer e a configuração dele por centímetros digamos que você quer uma tag com oito centímetros então você pode clicar no cadeado aqui para quando eu colocar o valor em um lado ele também ir para o outro veja que ela já não está exata então eu vou deixar o cadeado aberto porque está um lado está com 61,45 e o outro 61,60 então essa tag aqui ela já não está com os valores exatos então vou colocar aqui oitenta e oitenta aqui agora sim ela está com os dois lados com oito centímetros de diâmetro digamos que eu quero essa mesma tag com a metade desse tamanho eu posso tá ligamos que eu tô com vários vários objetos e eu quero eles com a metade desse tamanho ela tá com oito centímetros eu quero ela com quarenta centímetros com quatro centímetros e fica chato ele tá fazendo essa diminuição de cada um separado digamos que eu tenho 300 objetos desse para eu tá diminuindo de um por um isso é muito chato essa ferramenta aqui ela faz isso para você digamos que você seleciona os objetos que você quer diminuir e eu venho aqui se eu tenho os objetos com 100% do meu tamanho se eu quero diminuir a metade para ele eu venho aqui e clico em 50% cada objeto vai ficar com a metade do tamanho que estava a mesma coisa para você ampliar se eu quero esse objeto com o dobro do meu tamanho eu tô ele aqui com 100% e eu coloco ele para 200 ele vai ficar com o dobro do tamanho e não só essas medidas já padrões do do silhuete mas eu posso tá fazendo colocando ele com uma medida diferente digamos que eu quero ele com 75 por cento do tamanho então eu coloco aqui 75 por cento e ele vai diminuir apenas 75 por cento e aqui embaixo da mesma forma que você pode fazer a mudança via a medida numérica aqui você também pode estar fazendo ela aqui mesma coisa do cadeado se eu deixar o cadeado fechado então essa medida não vai ficar diferente digamos que ele tem 80% se eu colocar aqui ele para 60% eu teria que vir aqui e colocar aqui para 60% também para não ficar distorcido se eu clicar com cadeado eu posso fazer uma medida só de um lado e ele vai fazer a mesma medida do outro lado a ferramenta de girar a gente já falou sobre ela com o mouse você pode girar aqui no manual eu vou dar um exemplo aqui com um objeto retângulo fica melhor de ver esse giro digamos que você está fazendo aqui com ele manual ou você pode estar fazendo ele aqui direto com um ângulo que você queira digamos que você quer virar ele 30 graus ele vai virar apenas 30 graus aqui temos algumas medidas já padrão o silhuete ou você pode estar fazendo a medida que você queira aqui do lado essa ferramenta é para você estar movendo o seu objeto e essa aqui você pode fazer uma distorção no objeto que você seleciona ok pessoal esta aula fica por aqui não se esquece de dar um like se gostou do vídeo e se ainda não for inscrito no canal se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima tchau